O motorista de aplicativo foi espancado e teve o carro roubado na noite de sábado. A Célia Martinez conversou hoje com ele na delegacia. Ele vai às lágrimas. É revoltante, né, cara? Sai pra trabalhar, pra cumprir, pra cumprimentar a sua renda, né? César Dias da Costa não se conforma com o susto que levou. Ele foi assaltado por três passageiros durante uma corrida na noite de sábado. Dois homens e uma mulher solicitaram a corrida na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, quase esquina com a Avenida Pedro Táxis, sentido a um centro de eventos, próximo ao Jardim Orucola. Quando chegou ao local, eles anunciaram o assalto. Depois de ser brutalmente espancado, o motorista de aplicativo teve o carro roubado. Eu fui pra encerrar a viagem e só senti um braço pegando no meu pescoço, cruzou meu pescoço, me enforcando, eu seguroi aqui a mão aqui. Aí o outro me colocou uma coisa pontuda aqui na costela. Na costela. E falou, é um assalto. Entendeu? Vamos levar. Aí tá, ele pegou, tinha umas moedas aqui no... 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 no coiso do carro aqui. Ele meteu a mão, pegou as moedas. Aí nisso eu falei meio que... Como ele tava me enforcando muito, eu falei com a voz meio coisa, cara. Eu sou pai de família, tenho filho e tenho esposa. Aí nisso, na hora eu fiquei cego e já... De uma cotovelada pra trás. Eu acabei reagindo. Aí no que eu reagi no caso e tal, ele segurou esse braço meu. Aí eu consegui soltar, tirar essa mão do meu pescoço, que ele tava me enforcando demais, e engatei a... Consegui engatar a primeira marcha, tentei arrancar com o carro, pra jogar o carro no muro. Eu ia bater o carro. Aí no que eu puxei, o carro ficou atravessado. Aí ele já começou a me encher de soco, de porrada. O cara me enforcando, mas ele me dando porrada, ele arrancou a chave da direção, rodeou, deu a volta. Aí no que ele deu a volta, ele abriu a porta, é que ele me socou mesmo. Os ladrões ainda levaram o celular e 200 reais em dinheiro. César fez o boletim de ocorrência e tem a esperança de recuperar o veículo. Já acontece isso, né? E além de você ser roubado, você apanha ainda. É, é revoltante. Se alguém tiver informações do veículo, gente, até pra amenizar um pouco do sofrimento desse trabalhador, pode acionar a polícia. O modelo é um Fiat Sienna, então, tá aparecendo aí na sua tela. A placa é AXX9F19. Aplaca é AXX9F19.